E aí, galera, mais um vídeo aí pro canal Júnior Amaral, espero que vocês curtam, compartilhem e se inscrevam no meu canal. Espero que vocês gostem desse vídeo de hoje, pois eu vou mostrar um triciclo muito louco, que eu curti bastante dar uma volta nele. Queria agradecer meu amigo Osmair pela confiança aí, por ter emprestado o triciclo, sei que isso aí não é pra qualquer um, Osmair, valeu mesmo. E queria agradecer também a Ana Carolina, que foi bem importante pra esse vídeo, que ela me ajudou gravando o vídeo. Essa menina me ajudou pra caramba hoje, valeu Ana Carolina. E vou deixar vocês agora com o vídeo do triciclo dosmair, e espero que vocês curtem bastante, porque não é todo dia que a gente vê um triciclo top como esse. Vamos lá galera, vamos assistir o vídeo aí, e se inscrevam no canal, hein. Valeu galera! E quando eu falar de agressividade, logo de cara me vem a imagem de uma máquina dessa. Esse triciclo é um triciclo fabricado por Osmair Amadeus, que é um colega meu muito inteligente, e que fez uma máquina exclusiva, um DNA dele. É um triciclo, como vocês podem ver, MA, móveis Amadeus, a marca dele, motor AP 1.8, tem um solzinho, tá legal, um estilo todo próprio, e anda bem viu gente. Esse triciclo anda muito bem. E vim em São Cleilândia especialmente pra mostrar ele no meu canal, inclusive quero pedir pra vocês, se gostarem desse vídeo, deixem o like aí, começam a me seguir, se inscrevam no meu canal, que vai ser muito bom pra mim. Agora vamos ver né, como que a máquina anda. Antes de tudo, usar capacete, pois é muito importante, segurança pessoal. O barulho muito gostoso de se escutar. O barulho muito gostoso. Com certeza uma das melhores máquinas que eu já andei, muito gostoso de fazer, muito forte o motor. É muito motor pra pouca estrutura, mas muito topo, muito topo mesmo. Agora eu vou pôr minha amiga pra dar um conféria ao redor dela aí, pra vocês verem o tanto que ela é bonita. E aí E aí E aí Bem, a gente queria agradecer a Ana Carolina que tá filmando aí, e eu agradeço a todos mais uma delgada que eu vou fazer, que vocês vão fazer o tanto que a gente vai fazer o 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 que a gente vai fazer. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti